Galera, tô aqui galera, alucindo, passando por aqui ó, a entrada do Chigueda Uís, aqui ó, o rodão, Chigueda Uís, Chigueda Uís, e eu morava lá no outro lado lá galera, e eu tô indo aqui ó, acelerando o Paldário, eu, o Lucindo, a sair, né, tô indo no Paldário do Sul galera, vou ficar um paciente lá, beleza galera? Ó, vou passar ali ó, onde eu, eu estudava, né, essa aqui é a famosa Sessão Figueira, eu estudei aqui nessa escolinha aqui galera, da Sessão Figueira ó, joguei muita bola nesse campinho aqui ó, hoje não né, hoje eu não entro né, hoje desmanchou, a única coisa que tá sobrando aqui, aqui é só a igrejinha ali, e o campo de futebol galera, e o resto não tem, o resto desmancharam, desmancharam tudo, é isso aí galera ó, aqui tem a escola japonesa, o campo de futebol, de salão, que tem, hoje aqui virou integrada galera, esse negócio de festa é integrada né, E eu tô indo aqui galera ó, sentido o Paldário do Sul, é o que liga, né, e essa imensidão de meu Deus ó, soja ali, soja aqui, né, trabalhei nesse sítio aqui ó, que era do Chiquetau Iso, e eu tô aqui galera, Galera, um feliz 2023 a todos vocês, tudo de bom galera, é nóis, beleza galera, tenha um bom dia, fui galera, até!